A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu hoje as datas das quartas de final da Libertadores da América. O Brasil tem três clubes já classificados e a quarta vaga vai ser decidida entre o Internacional e o Boca Juniors na Argentina. Sem usar a força máxima, Renato Gaúcho mudou metade da equipe do Grêmio e novamente venceu o Guarani com o gol do Ferreira aos três minutos, confirmado pelo VAR e com Rodrigues fechando a classificação. Agora o confronto será nacional. O Grêmio enfrenta o Santos na quarta-feira em Porto Alegre com a decisão dia 16 na Vila Belmiro. O Palmeiras também está garantido nas quartas da Libertadores, mas sem técnico. Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19 e fica fora das partidas. O adversário será o libertado Paraguai na terça que vem em Assunção, partida que você verá aqui no SBT. Os times brasileiros já preparam as suas torcidas para as quartas de final, só que nem é preciso ir muito longe para encontrar os argentinos bem animados com a Libertadores. Também pudera. Para chegarem às quartas de final, eles eliminaram clubes brasileiros. O River Plate, último argentino a conquistar o continente, passou pelo Atlético Paranaense. Passamos no sufoco. É assim, futebol argentino é assim. É na raça. É sempre sofrido também. O time de Buenos Aires vai enfrentar o nacional, uruguaio classificado nos pênaltis. Já o Racing está com moral. Passou o Flamengo e aguarda o adversário do confronto entre Boca e Inter. Tivemos a sorte de passar sobre o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil. Então, isso dá muita moral agora para continuar no campeonato. O Internacional é o último brasileiro que ainda tenta sobreviver na Libertadores. O Boca Juniors tem a vantagem, venceu o primeiro jogo no Beira Rio por 1 a 0. Na Bombonera, os irmãos querem lutar por um motivo especial. Esse ano nós vamos dedicar a Diego Armando Maradona, grande torcedor do Boca Juniors. na Copa Libertadores. Então, nós vamos ganhar essas Libertadores em nome do Diego. River quer pegar Boca, sempre, sempre. Então, a rivalidade dos argentinos está entre os próprios argentinos, não com os brasileiros? Não, na Libertadores, River é contra o Boca, não contra o Brasil, não contra o Palmeiras. Brasileiros acham que o Argentino tem rivalidade contra o Brasil. Sim, tem, na Copa do Mundo. Mas na Libertadores, é River e Boca. E pode acontecer essa final? Se Deus quiser, vai acontecer. E vai ser repetir o que aconteceu há dois anos atrás. River campeão.